Deputados estão preocupados com os impactos da Operação Lava Jato na economia. Para eles, investimentos, empresas e empregos sumiram na esteira das suspeitas de corrupção e desvio de dinheiro público. O desafio agora é fazer justiça, mas sem destruir as empresas. AGU, TCU, CGU, MPF. Até mesmo alguém espere que poderia se perder no meio dessa sopa de letras. A AGU é a Advocacia Geral da União. Cabe a ela defender o governo federal. O Tribunal de Contas da União é o responsável por fiscalizar e julgar as contas públicas. A Controladoria Geral da União deve garantir que os órgãos do governo obedeçam as leis. O Ministério Público Federal é quem processa aqueles que cometem crimes envolvendo dinheiro público. Parece claro, mas não é. Aliás, longe disso. Um exemplo está no comportamento desses órgãos diante da Operação Lava Jato. Vários personagens centrais do esquema assinaram um acordo de delação premiada. Empresas poderiam fazer algo semelhante. O chamado acordo de leniência. Nenhuma fez isso até o momento. Um dos entraves é a disputa sobre qual dos órgãos seria o responsável por fazer isso. Essa sobreposição do órgão gera uma dificuldade porque os órgãos se entendem. Ou pelo menos se entendem nesse momento. Nós não temos uma jurisprudência. Mas que isso, e eu tenho dito isso e ainda sustento isso, que há uma espécie de disputa de protagonismo. A CGU, Controladoria Geral da União, outro daqueles quatro órgãos, abriu processos contra 29 empresas relacionadas à Lava Jato. Até o momento, apenas quatro assinaram um memorando de entendimento. Nas palavras do próprio ministro Valdir Simão, uma fase inicial de negociação, ainda longe de um acordo final. A demora é exatamente a principal preocupação dos deputados da comissão de trabalho. Eles avaliam que as acusações sobre as empresas têm contaminado os negócios. Pelo caminho ficaram os investimentos e os empregos. Tem que se encontrar soluções que não só venham a punir os responsáveis, a procurar o relacimento por parte das empresas, mas que a população envolvida nas áreas dos investimentos e principalmente a economia nacional, o lado social também dos investimentos serão preservados. Nós não estamos falando apenas de 23 empresas. Nós estamos falando de uma cadeia que envolve em torno de 50 mil empresas, em torno de mais de um milhão, um milhão e meio de trabalhadores. Nós estamos falando de uma cadeia econômica que responde em torno de 15% do PIB. Então nós estamos falando de uma questão que impacta de fato a nossa economia e que precisa ser resolvida o mais rapidamente possível.